Oi gente, tudo bem meus amores? Tô de volta! No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês o resultado do nariz. Então, vamos começar por partes, né? Eu fiz procedimentos no meu nariz e quem me acompanha mais tempo aqui sabe, né? Que ele era bem feio, bem largo. Então, eu fui pra Palmas, viajei pra Palmas pra mim fazer a cirurgia no nariz e deixar ele mais harmonizado com o rosto, tá? Eu fiz a harmonização facial, que é harmonizar o nariz com o rosto. Então, eu viajei de Goiânia pra Palmas pra fazer as cirurgias no meu nariz. Hoje eu vou falar sobre preço, sobre quanto foi, como foi a recuperação, fazer um resumo bem rápido, falar por que que eu fiz e tudo mais, tá? Vou falar também sobre a minha mãe e minhas duas irmãs que também fizeram, o que elas acharam, tá bom? Então, se vocês quiserem conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Já quero te convidar você a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, deixe um joinha no vídeo, tá bom? Porque ajuda bastante. E não esquece de clicar no sininho, porque daí o YouTube vai te notificar sempre que eu lavo de novo por aqui, tá bom? Gente, é o seguinte. Já tem vídeo aqui no canal com todos os pós-operatórios das cirurgias e dos procedimentos quando eu fiz no nariz, tá? Então, hoje tem um mês e uns cinco dias que eu fiz o último procedimento, que foi pra harmonizar os buracos do nariz, porque era muito diferente um do outro. Um era muito maior do que o outro e isso já era do meu nariz, tá? Mas a doutora conseguiu consertar. Só vou explicar pra vocês sobre os preços, porque é o que mais me perguntam. Eu gastei no total três mil e cinquenta reais, tá? E eu fiz o nome dos procedimentos. O primeiro foi a lectomia, que foi a diminuição das asas nasais, que era um dos principais que eu precisava fazer, porque era muito largo. Isso aí é a lectomia. Diminuição das asas nasais, que vai diminuir os buracos do seu nariz. Ela custa, varia de dois a cinco mil reais, depende do médico que você vai fazer, só que a minha foi dois mil reais. Aí teve o afinamento de nariz, que é o afinamento de ponta. Isso daqui, ó, que eu não tinha o buraquinho assim, era só redondão. O afinamento de nariz, só o afinamento foi setecentos e cinquenta. Mas varia o preço, gente, porque cada nariz é um tipo de nariz. O meu, no caso, ele não tinha ponto nenhum, ele era só gordão embaixo. Eu vou procurar deixar uma foto aqui pra vocês verem, mas os vídeos antigos, vocês verão aí, que era muito, muito grande. Ela era quase que proporcional à boca, então era muito feia. E quando eu ria, crescia muito mais. Então, o afinamento de nariz, ele faz esse afinamento aqui, faz essa pontinha aqui no nariz, bonitinha, que geralmente a gente não tem. E aí, o afinamento de nariz, ela também criou aqui essa parte no perfil, tá vendo? Isso daqui eu não tinha. Não sei se é pau de nariz que fala, mas como eu não sei o nome técnico, isso daqui ela fez também, que eu não tinha. Meu nariz era bem pequenininho e baixo, e grandão os buraquinhos, tá? E o que mais? Aí tiveram duas remessas de remédio. A primeira remessa foi da primeira cirurgia. A primeira cirurgia eu fiz a lectomia, tá? Só nas asas nasais, diminuí os dois buraquinhos. Fui pra casa, tomei um tanto de remédio que deu R$55,00 todos os remédios. Entre eles tem pomadas, tem umas duas pomadas. Aí, só que essas pomadas você vai usar sempre, depois que termina também, os seis meses você continua usando as pomadinhas, tá? Ela não desperdiça. Aí depois eu fiz, depois de alguns dias, acho que foi 15 dias, ou foi sete, eu fiz o afinamento de nariz a primeira vez. E aí foi mais um tanto de remédio, R$55,00 de remédio. Aí eu fui a terceira vez pra gente consertar o buraco do nariz, porque o meu era um muito maior do que o outro. E quando diminuiu, porque quando você faz a lectomia, diminui os buracos do nariz, do mesmo tanto que diminuiu do lado, diminuiu do outro. Mesmo que você tenha um maior, não pode tirar mais de um lado do que do outro. Tem que diminuir por igual. Depois que sarou, você observa, a médica vai analisar e ver se ficou bom. Se não ficou, ela vai fazer o quê? Ela vai ver, analisar e ver o que faz lá com essa narina que tá maior. Aí no meu caso, quando eu voltei, ela teve que fazer um pouco mais de alectomia desse lado aqui, pra vocês terem noção o quanto era grande as narinas. E o quanto uma era muito, muito maior que a outra. Então, por isso, quando eu voltei, pra gente consertar essa narina maior, ela fez um pouquinho de alectomia aqui, ó. Só até aqui, bem pouquinho. E aí diminuiu. E aí eu tive que fazer novamente o afinamento de nariz aqui na ponta, porque ela mexeu aqui, né, na lateral. Aí foi só isso. E aí teve outro tanto de remédio, mais R$55,00 de remédio. Tem duas pulmadas também, tá? E teve também a condução, porque como eu não tava em casa, como eu viajei pra outra cidade, aí eu tive que ficar me locomovendo com Uber, com um outro aplicativo lá, de transporte, que eu esqueci o nome. Que na verdade foi esse que eu usei lá, porque o Uber meu não funcionou lá, não sei porquê. Acho que tinha que atualizar ou algo assim. Então, no total, resumindo, foi R$3.050,00, tá? Mas como eu falei, varia bastante. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso não altera na minha respiração, não alterou esses procedimentos que eu fiz. Apesar de ter ficado pequenos, buracos. Gente, sim, eu preferi, quis que ficasse o menor possível, porque isso me incomodava muito. Eu tô olhando pro espelho ali. O que eu gostaria era que diminuísse bastante, ao máximo, os buracos, pra ficar bem harmônico. E diminuísse as asas nasais, que foi o que foi feito. Ó, aí o nariz tá assim, gente. Tá despelando aqui, porque eu passei pomada, tá? Aí a pomada... Porque, como eu falei, aí tem que continuar usando pomada, as coisas, né? Pra manter aí esse nariz. Mas tá assim, eu tô gostando bastante. Ó, aí esse aqui é o resultado do nariz. Gente, eu gostei muito, muito mesmo. Isso já abriu muitas portas pro meu serviço. A lateral dele, eu gostei bastante. O perfil que fala, né? Isso daqui eu achei o máximo. Ficou bem bonito. Ainda tá com a cicatriz aqui, ó. Mas depois vai sair, já tá clareando bastante. A cicatriz aqui também fica muito boa. Deixa eu diminuir a luz aqui, ó. Ó. Essa cicatriz aqui tá excelente. A cicatriz lateral ficou muito tranquila. Ó. Tá vendo aqui do lado? Tudo isso aqui, ó. Quase nem vê cicatriz, né? Então, esse é o resultado do nariz. E eu tô muito satisfeita. Pra quem perguntar, eu fiz com a doutora Raíza Botelho, lá de Palmas, Tocantins. Mas ela atende na Bahia, ela atende na Luiz Eduardo Magalhães. E eu acho que tem outro estado também. E eu fiquei chocada com quantas meninas fizeram também. Porque eu divulguei aqui, mas eu também divulguei lá no meu Instagram. Então, lá eu divulguei já a foto, né? As meninas ficaram super impressionadas. Quem se identificou, correu, fez também. Muitas meninas fizeram. Eu fiquei chocada. Achei que ninguém ia fazer. Falei, nossa, gente. Influenciei muitas pessoas que eu fiquei bem feliz com isso. E todas que fizeram até agora, gostaram, né? Então, o importante é você procurar um bom profissional. Um excelente profissional. Que te deixe confiante. Que você veja resultados dele. Tá? Pra você não se surpreender depois. Porque é uma coisa que vai ficar no rosto, né, gente? Todo mundo vai ver. Então, se tiver algum erro, dá problema. A minha mãe fez. Ela gostou. A minha irmã, o Wilma, fez. Também gostou. Por último, agora, ela fez afinamento de nariz. Ficou maravilhoso. Então, é isso. Eu fico por aqui. Se vocês quiserem conferir aí, eu mostrei pra vocês todo o passo a passo. Pós-operatório, remédios. Mostrei tudo, gente. E foi bem difícil gravar tudo isso. Quando você tá passando por isso, é bem complicado. Mas eu gravei e deixei aí registrado. Porque quem vai fazer esse tipo de procedimento, é importante algumas informações. Tudo que eu percebi que era de importante, que me ajudou, eu passei nesses vídeos de pós-operatório. Então, se você tem interesse de fazer, é importante você procurar, dar uma olhada nesses vídeos aí que vai te ajudar, tá? Em relação a preço, varia bastante do profissional que você for procurar. E em Palmas não tem tantos assim, como tem em São Paulo e Rio de Janeiro. Então, esses dois estados, com certeza, é muito mais em conta, tá? Muito, muito mais em conta. Porque tem mais demanda, tem mais profissionais, né? Na verdade, na área. E não foi rinoplastia, tá? Foi afinamento de nariz e alectomia que eu fiz. Mas, sim, ficou um resultado como que de rinoplastia, porque o meu nariz era muito horrível. E eu tô bem satisfeita, tem me ajudado bastante, melhorou muito minha autoestima. Eu fiz porque meu nariz me incomodava desde criança. Desde criança mesmo, muito pequena. Por isso que eu fiz. E é isso, gente. E eu nunca imaginei que eu ia fazer. Quero agradecer a Deus por me realizar esse sonho. Porque eu nunca imaginei que eu ia conseguir fazer, acredita? Porque eu achava que era só rinoplastia que dava pra fazer. E essa eu não tinha coragem de fazer. Além de ser cara, é muito perigosa. Pode, sim, deixar você com problemas de respiração. Já vi vários vídeos. Várias pessoas que fizeram e ficaram insatisfeitas. Então, por isso que eu procurei um procedimento menos invasivo. E que fosse satisfatório também. E mais em conta também, né? Porque a gente gosta de economizar. Então, é isso. Ficamos por aqui. Até os próximos vídeos. Esse mês de dezembro teremos vídeo de segunda a sexta. Então, já se inscreve no canal. Já deixa um joinha. Eu vou deixar a playlist aqui pra vocês conferirem do pós-operatório. Tá bom? Fique com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Comenta aqui se você gostou do resultado que você achou. Tchau, tchau.